Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um negócio que tá super na moda hoje, que é aqueles vasinhos com suculentas, sabe? Eu vim mostrar pra vocês o passo a passo como fazer um com suculentas artificiais. São aqueles vasinhos que as suculentas ficam penduradas, sabe? Estilo essas daqui e ela pode ser natural ou não, né? Eu vou fazer com artificial e eu vou mostrar pra vocês então passo a passo do que eu vou usar pra fazer um vasinho com essas suculentas aqui pra colocar em casa, né? Eu acho muito bonito, tem na cozinha, tem muita gente que coloca na sala. Os materiais que eu vou usar, eu comprei quatro raminhos desse daqui, ó, que foi R$5,90 cada um. Ele é bem comprido. Comprei o vasinho, esse aqui, ó, na verdade ele é uma tigela, tá? Não é um vaso, mas eu coloquei assim meio por cima e eu gostei do resultado. Foi R$4,50 e é da marca US. Comprei também pra dar sustentação dentro do vaso argila, tá? Pode ser qualquer uma. Eu comprei essa daqui, foi R$3,90. E comprei também musgo, que é esse negocinho aqui, ó, pra poder dar um acabamento em cima. Então eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como eu vou fazer esse vasinho. É bem rapidinho, bem fácil, mas vai dar um ar diferente na sua casa. Pra quem é daqui de Guaratuba, eu comprei na loja Mini Preço, tá? Naquele R$99,00, na curva ali, quem vai pro centro. Eu comprei não faz muito tempo. A flor total que eu usei, eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Não ficou muito caro e, tipo, eu não vou precisar ficar molhando ela igual as outras plantas, né? Então vamos ao passo a passo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é colocar argila no potinho, tá? Eu vou abrir aqui, então. E vou colocando por pedaços aqui, até mais ou menos cobrir o potinho até a metade, tá? Então eu vou apertando assim, ó. Dentro do potinho pra ela tomar forma. Vou tirar, então, todos os preços aqui, ó. Que vem penduradinho aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Eu já coloquei aqui a argila, tá? E agora eu vou colocar, então, galhinho por galhinho, ó. Eu já deixei eles organizados, já, tipo, separei cada um deles, sabe? E eu vou fincar, então, o galhinho aqui, de modo que ele fique saindo do meio, tá? Tchau, 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 tchau. E pra finalizar, então, eu separei aqui um pouquinho desse musgo, ó, que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. E eu vou espalhar, então, esse musgo por baixo dos galhinhos, pra ele ficar dando um acabamento, assim, sabe? E não ficar só na argila. Pronto, gente, ó. Ficou, então, saindo do meio aqui. E agora, então, eu vou arrumar todos eles, pra deixar eles não embaraçados, assim, né? Que eu tinha arrumado antes, mas não adiantou muita coisa. Bom, gente, então, agora é só esperar secar e você pode colocar o seu vasinho em qualquer lugar que você quiser. Eu vou mostrar pra vocês algumas ideias, onde eu vou deixar o meu vasinho. E aí, é só você, tipo, arrumar ele aqui, pra ele não ficar um por cima do outro, sabe? E tá pronto. É sobre o argila, tá, gente? É só guardar num pacotinho, então, que ela não vai endurecer. E sobre o musgo, tipo, isso aqui dá pra você fazer muitos outros arranjos. Bom, esse foi o vídeo de hoje, gente. Se vocês quiserem ver mais vídeos, assim, de dicas de decoração pra casa, de arranjos, é só vocês deixarem aqui nos comentários, que eu posso trazer muitos mais vídeos como esse aqui pro canal. Se vocês gostam de conteúdos assim, já deixa seu like, compartilha com alguém que você gosta e se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.